Sejam bem vindos a mais uma parte do campeão do Cetrica aqui no canal do Zang Então na última parte a gente continua atacando os anões né, pegamos a capital deles inclusive E hoje a gente vai continuar, estamos indo lá pegar cara com oito picos Eles não tem exército aqui então vou me aproximar em marcha mesmo Até aqui, você faz atenção de qualquer jeito então só vai pra cima Corrupção aqui tá muito alta Rei Elvis, a gente já destruiu aqueles Skavers né, então a gente pode usar a Arpada aqui também A gente poderia começar a vir pro Penhasco Negro aqui Mas vamos chegando perto aqui do cara com oito picos Não sei se tem Skaver aqui, acho que não Qual que é o livro que tá aqui? Nem lembro Ah, é só o do... não, não é esse, é esse aqui É, não é nada demais Pesquisa, vamos colocar essa aqui Melhor ataque e defesa corpo a corpo dos cavaleiros de Nehekara Aqui em cima com os outros exércitos Aqui com certeza tem Skaver nessas quatro cidades aqui Então será de vez complicado Eu desejo separar aqui a galera, mas eu acho que vou esperar a galera subir aqui Enquanto isso eu acho que eu poderia pegar a cidade do Gringor O cara Zakarak tá de boa por enquanto né, não vai precisar de... Guarnição tão cedo Já tá com uma guarnição boa até Uma cidade simples Vamos descendo aqui então, vamos ir pegar Penhasco Negro Espera aqui, aí vocês se esperam juntos É esse clã aqui ó O exército não é tão forte, mas a guarnição com certeza deve estar Pra estar viva até agora Eu vou acordar esse cavaleiro de Nehekara aqui Vamos botar naquele nosso exército de cavaleiros que eu tô montando Falta só agora os cavaleiros da necrópole, eu preciso de animais exóticos e mais ouro Cadê o exército? Cadê o exército? Tá esse aqui né É esse, dois cavaleiros de Nehekara Aí dois carruagens De cavalaria... não tem mais nada pra pegar né E no global aqui Tem só os cavaleiros normais, mas eu não queria eles Mais uma carruagem talvez Pra fechar os espaços Cadê outro tipo de carruagem? Já peguei o máximo? Ah já peguei o máximo Então pega mais uma aqui da arqueira Daí depois a gente vai lá trocar os escorpiões com o Karen ali dos... Da fulha das dunas Não sei o que eu vou botar no lugar dele Mas os escorpiões são melhores Talvez eu troque nos enxames pequenos aqui Deixa só os enxames maiores aqui Troque dois desse aqui pela... Pelos escorpiões da tumba Tchau Tchau O Gringor quer atacar a cor de Libras Obviamente a gente vai ajudar A gente já tá indo pra cima dele mesmo Tchau 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 Essa ordem é louca né velho Os caras atacam o exército sem nem pensar velho O secretário de usury Acho que eu já li esse aqui né Ele é testemunha de decadentes humanas... já li isso aqui. Vamos pegar aqui a última cidade deles, vamos fazer o surfing quando o nosso vassal se aproxima. Vamos deixar construindo aqui umas paradinhas. Enquanto isso a gente ataca aqui o Penhasco Negro. Aqui não tem ninguém então. Sétimo Livro de Nagashi. Mal sabiam esses primeiros vampiros que o ímpeto obscuro de Nagashi guiava suas ações desde o começo. Não tardou até eles se depararem com a fortaleza de Nagashizar, onde o pérfido feiticeiro recebeu de braços abertos seus rebentes perversos. Juntos eles lançaram uma ofensiva contra Kanai Rekara, pegando desprevenido o reino convalescente. Beleza, ganhamos uns bônus aí. Daqui a pouco a corrupção abaixa. Vamos nos aproximando aqui da cidade do Gríngor. Aqui tem dois exércitos meio que na metade, não tá cheio. Aqui constrói um negócio de ordem pública, constrói guarnição que não dá, não precisa de dinheiro. Sai dessa vida de pobre, de reis da tumba. Subge level aqui. Coloca... vestida. Esses exércitos vai demorar um pouco para se recuperar, então não posso contar com ele para ajudar aqui no cerco. Vai ser esses três aqui contra o Piasco Negro. E tem ouro aqui também que vai ajudar a gente. Passa o turno de novo. Veja a hora de sair dessas montanhas. Não pensa. Não sai 졸張! Ouro! Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vamos passar o turno de novo. Nem diria que o cara com oito pigs vai virar uma pirâmide, né? Daqui a pouco esses humanos aí também vão querer me atacar, tenho certeza. Fazendo fronteira com eles aqui, eles devem estar assustados vendo o que estava acontecendo, a gente engolindo todas as facções. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Realmente espero que eles não percam a cidade para essas rebeliões aí, porque seria um porre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nem precisa acampar o setor aqui, porque a goardição dessa cidade aqui não deve estar forte, recentemente ela era dos anões, então não deu tempo deles fortificarem tanto assim. Só se os níveis ocuparam nível 3 com o alimento , então talvez tenha uma goardição forte. Mas vamos ver. Explorar não vai declarar a guerra de vez. Explorar não vai declarar a guerra. Explorar não vai declarar a guerra de vez. Explorar não vai declarar a guerra. Explorar não vai declarar a guerra de vez. Explorar não vai declarar a guerra de vez. Melhoro a ordem pública de novo... Cetra... Vamos ver o que tem aqui na rocha de ferro... Deixa eu mostrar a guarnição logo, veja se aparece essa tela aqui... Tem 9 na guarnição... A guarnição mais forte mesmo deve estar aqui em Caraglidron... Então a gente vai atacar essa aqui... São só ratalhadas e scaven escravos, então não tem nem porque lutar isso aqui... A gente pode lutar na guarnição da cidade de cima, porque aquela ali deve estar mais forte... Aqui parece que tem marco de construção... Não, não, não tem... Acho que é só para os orcs... Arrenda os anões e scaven... Já pode deixar essa aí de movimento... Coloca agora aqui... Cetra... Atai corpo a corpo... Para você aqui coloca a velocidade... E falta o que aí para a gente poder pegar esse exército? Nada né? Então começa a subir aqui... Acampa aí vocês que não estão fazendo cerco para recuperar o exército também... Ah, vocês que estão fazendo cerco... Acampa aí... Não, aqui não sei se tem alguma coisa que eu quero melhorar aqui embaixo... Acredito que não... Até tem, mas falta dinheiro, tipo melhorar a cidade e tal... É, e aqui já está nível 5 também... Tem que juntar esse dinheiro agora... Acho que no próximo turno já vai dar para pegar esse aqui... Espero... Vamos passar o turno de novo... copaço... Aqui está o vento de novo eu... commissioner... Só cá tá boa coisa... A pouquinho tava sua querida recrima... Ah... Engra... Emoço... Emoço... A... A finela de Shetai que ataca a cor de Libras, de novo né? A finela de Shetai que ataca a cor de Libras. A finela de Shetai que ataca a cor de Libras. Então eles vão vir pra cima já já também. Vamos levar o Shetai lá pra defender a cidade. E atacar eles também né? Consecutor, conseguiu sobre os ossos e resta seus inimigos derrotados. Esteve presente nas regiões e acompanha o andamento das construções. Ok? Negócio brutal, todo mundo ganha a dona da arma. Cara com oito picos, vamos melhorar aqui. Melhorar esse negócio de movimento. Não dá pra abandonar a cidade ainda né? Tá aqui todo mundo, 10 de presença militar. Tem que esperar essa corrupção baixar pra sair daqui. Cetera. Entra aqui na colina, a gente vai atacar a Kendorf. No próximo turno já, não vamos dar nem tempo deles respirar. Quis participar da guerra, ótimo. Agora aguenta as consequências. A pena que eu tô em guerra com os Skavings né? Então, vamos atacar aqui o Penhasco Negra agora. Já tem tudo que eu preciso. Pra gente ficar livre dos Orcs Log e poder focar nas outras facções. Bora lá. Ok, pode ser daqui mesmo, já que nós se reforçamos vindo aqui. Então vamos lotar de torre aqui. Coloca duas aqui. Coloca duas aqui. Calma aí né, Kresfing, né você não? Porta Almas, fiquem aqui. Pra atacar a galera lá. Não fiquem em modos de guarda. Quer dizer, fiquem em modos de guarda pra não perseguir ninguém. Cavalaria aqui, espera aqui atrás. Vocês não vão entrar agora. Todos vocês que não tem torre, espera aqui. Arqueiros, fiquem aqui atrás. Necruis Fing também fica aqui. Reira do Tumbo fica aqui que só vai subir pela escada. Vamos começar. Vem pra cá, vem pra cá. Rei da Tumbo sobe aqui. Coloca aqui, coloca aqui. Pronto. Lá vem os monstrinhos. Vamos lá, vem a butraiada. Vamos ali pra cima daqueles orquídeos orcos ali, ó. Todo mundo. Nécruis Fing pode começar a quebrar o portão lá, porque vamos lotar de gente nessa parte ali. Vamos aproximar aqui também. Ok, vamos aproximar aqui essas galeras do portão. Tem bastante gente pra entrar lá. Esse portão está arregaçando. É, os orques negros aqui a gente não vai conseguir brigar com eles, né? Então vamos sair daqui. Vamos pegar esses orqueiros orques que estão mais longe aqui, porque os orques negros vão ficar incomodando. Está subindo um orque grandão aqui agora, então esquece. Volta. Espera as pantalhas chegarem aí, porque o bagulho vai ficar tenso. Os orques negros não são brincadeira. Vamos pegar só o butco do Regimento Renomado, se eu achar ele. Acho que ele nem veio ainda do Regimento Renomado. Então você pode ir lá quebrar o portão, esqueci que você estava no mais Fing. O portão, vocês poderiam mirar agora nos orques negros, né? Aqui, ó. Ó, tem um grupo aqui de arqueiros agora, de cobrinhos da noite. Livrinho pra vocês atacarem aqui. Arqueiros vêm aqui, precisa atirar na galera. Quebramos os portões. Vocês sobem nessa escada aqui. Múmias vão entrar lá e fazer a festa. Temos aqui o Gorfeng já também, causando. O Neclusfinge entra lá. Todo mundo aqui entra aqui também. Deixa eu recuar essa aí da tumba aqui, que ele está apanhando muito. Cavalaria. Cavalaria. Quero ver que eu consegui tirar essa aí da tumba daqui agora. Eu mandei até a galera entrar aqui, vocês também estão me ignorando, gente. O que é isso? Estou em cima desses arqueiros orques ali agora. Destruímos uma torre, não sei nem como. Destruímos. Vamos descendo lá. Ô, portal. Mas caramba, está me tirando, velho. Está arregaçando a gente aqui, meu parceiro. Isso, tira lá do outro lado, velho. Estou arregaçando aqui, velho. Arqueiros podem subir aqui. Caraca, inferno, mano. Meu FPS foi embora. Socorro. Aqui morreu bastante gente já. Vamos ajudar aqui, esses grandões aqui. Para vocês de lança aqui, vamos fazer uma formação aqui, ó. Que aí se eles voltarem, eles baixem na formação de vocês. E está tudo certo. O que temos aqui? Orques grandãos. Eu vou causar uns chabiz aqui já para incomodar eles mais ainda. E surpreendente que o jogo deixou invocar, né? Já que ele está com mais de 40 unidades. Vai começar a trazer um monte de monstros aqui. Vamos lá, vai dar uma força. Vamos ver quem tem mais monstros para bater de frente. Até o troll saiu voando, mano. Quem que fez o troll saiu voando? As múmias? Pareceu um troll voando do nada ali, velho. E acabou. É, gente. Acha que é fácil. Ele está com seis da tumba. Foi menos, eu só vi um troll voando de fundo. O que? Nem sabia que os trolls podiam ser afetados por ataque em área. Mas tá bom. Pegamos a cidade principal dos pedidos verdes. Com isso, a gente destrói a facção do Gríngor. A facção do Gríngor destruída é comedor de dentes. Eu ouvi dizer que o rei casador tem uma recompensa por essa cabeça mal cheirosa. Talvez ele deva ir e coletar recompensa. É, mas a gente derrotou o rei casador, então não vai coletar recompensa nenhuma. Vamos subir ali com essa galera aqui. Só não vai conseguir mexer o cara que pegou a cidade, né? Porque quando ocupa perde o movimento de campanha. Pode tirar esse aqui só. Vou deixar esse aqui de cavalaria. Pode melhorar esse aqui também. Tá, vamos passar o turno. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. 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 A tempestade é minha. Eu não vou nem esperar muito eles se organizarem ali, se bem que eles tem muito espingardeiro, né? Então é até melhor que eles venham até pegar em campo aberto. Mas eles também tem cavalaria de monte. E agora? Eles tem um exército cheio do lado de fora. Não sei, não sei. Ao fazer o ritual aqui da tempestade de areia, acho que não seria muito vantajoso. Bom, a gente pode se aproximar aqui com os exércitos e depois ajudar o Cetrica também, né? Mas também tem os scavens aqui pra cuidar que eu acho que meus laçados estão indo pra cima deles, espero. É, não vamos pelo vulcão que é o pior caminho pra se fazer. Vamos por aqui. Coloca a guarnição aí. Eu achei que já tinha clicado pra você subir tudo. O que que parou? Vamos colocar essa daqui. O que que libera aqui? Caraca, tem muita fantaria nova. Ah, é a legião de esfinge, velho. É que eu queria pegar também. Eu não tenho nenhuma cidade de nível 4 pra pegar, né? Tem essa aqui. Eu vou tirar essa aqui no lugar e vou construir o negócio da legião das esfingeas. Ainda não tenho dinheiro pra melhorar a cambra, que era 7 mil, né? Então vai ter que esperar um pouco também isso. Corrupção aqui tá difícil, viu? Mas o que que dá ordem pública imaculada? Vamos pegar ela por enquanto. Aí vai descendo a corrupção aí enquanto a gente vai ajudar a nossa facção lá em cima. Para de cobrar tributo até que estabilize tudo. Não tem nada aumentando a corrupção, só vai descer. Passa o turno. O Teclas tá vindo me atacar agora lá longe. Olha que maravilha. Que timing, não é mesmo, meus amigos? Estou ali me divertindo do outro lado do mundo, atacando todo mundo. Aí agora tem um maldito me atacando do outro lado do continente. Como se eu não tivesse nada pra fazer lá, tipo, com os vampiros, homens lagartos. Mas ok, né, velho? Eles precisam me atacar aqui. Tá, eles desejam me atacar aqui um exército de... Não, não. Três exércitos inteiros dele. Como é que é o mapa aqui? Deixa eu ver. Essa batalha aqui vai estar na zona, né? Descarregar o mapa, né? Vamos ver... Eles podem agrotar guerreiros anões, é uma doideira, né? É campo aberto. Esse crescimento é loucura pra mim, velho. Prefiro passar. Assim, eu já elimino todo mundo aqui. É mais garantido do que lutar a batalha e sobreviver uma parte. Um tanto de BO que eu tenho que resolver agora. Vou ter que voltar um dos exércitos pra ajudar lá contra o Teclas. Porque senão vai ser difícil. Mano, vem todo mundo aí, né, velho? Não é como se vocês estivessem em guerra com a costa dos vampiros e tá do lado de vocês. Mas... Tratado de paz, não. Obrigado. ... ... ... ... ... ... ... A CAF parece que tá voltando lá. ... 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 Vou montar ali o exército da cabalaria e vou montar um dos exércitos ali de cima também Daqui a pouco vou montar outro também, aí vou com esses 3 exércitos atacar o Teclas e todo mundo lá da lustra Vocês vão começar realmente a vir pra cá, vai ser um porre pra mim Ok, a gente só perdeu uma guarda da tumba aqui, vamos só terminar de matar todo mundo aqui A gente vai recrutar a guarda da tumba de novo, esse lugar aqui é bom pra gente defender porque eu já posso até recrutar aqui mesmo A que eu perdi foi... Regimento Renomado? Não, tá aqui os dois Regimento Renomado, vamos pegar uma dessa então, pra fechar 4 Tá, Kendorf pode botar uma guarnição aqui também, Cetra subiu de level, coloca ataque corpo a corpo Outro Kain também subiu de level, coloca golpe do deserto Tá, eu vou voltar esse exército aqui do Elvis que tá mais forte Vamos vim pra cá, Lachiek, pode começar a botar uma guarnição aqui Vamos lá, tentar reforçar o máximo possível antes que eles pisem aqui de vez Cadê meu exército aqui, volta Brincadeira em Teclas Você trabalhou em Sorceria e agora você paga Deus, eu não me pisei lá velho, esse cara vem... É muito bizarro esse pensamento da máquina né velho É focar o jogador a todo custo Você pode ir pra cá Você pode ir pra cá Vamos subindo pra cá com vocês Vou descer mais um exército aqui, Rei Dreddorf vai lá ajudar também Vai lá porque eu quero destroçar a facção do Teclas, facção dos homens lagartos Se der tempo né, se não só quero ficar ali defendendo Então vou passar o turno mais uma vez Beleza 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 O Vlad quer pacto de inagressão, olha que irônico, a facção que me odeia quer pacto de inagressão, aí as que eu não tenho nada contra, me ataca, irônico né? O Vlad quer pacto inagressão, olha que irônico, olha que irônico né? Olha que irônico, olha que irônico né? Olha que irônico, olha que irônico né? Olha que irônico né? Olha que irônico, olha que irônico né? Olha que irônico, olha que irônico né? Olha que irônico né? Desculpa... Vou pegar pra fora e pra dentro... Vamos pegar esse aqui, cara que é Asgard... Asgazar... Asgazar... Asgazar? Asgazar... Eles estão montando exército aqui e eu não quero deixar isso... Fazer só mais esse turno aqui... Fazer só mais esse turno aqui... Que o vídeo tá ficando meio grande... Vamos descendo pra cá... Reis, Setep... Vamos se aproximando aqui... Vamos ver qual é aqui... Que tá pegando nessa região... O Vlad já tá aqui... Do meu lado... Reis, Setep eu dei os Vampiros né? Então... Tá indo ser o primeiro a atacar... Pode botar a muralha aqui... Na verdade... Vamos gastar dinheiro ali na... Nas outras províncias... Porque o Teclas tá vindo aqui na maldade né? Tá aqui... O Lasheque já tá melhorando... A Ilha do Feiticeiro não vai dar tempo de construir nada... Um cofre... Melhora a cidade aqui... Pra botar a muralha depois... Só porque eu estava me divertindo... Invadindo o mundo né velho... Achei que ia acabar aqui as montanhas... E... Zarpar pra todo... A região dos humanos ali... Aí vem o Teclas... Me encher o saco... É fogo mano... Melhor a ronda de ferro aqui... Com o dinheiro que sobrou... Com o dinheiro que sobrou... Ahn... O Elvis... Também tá voltando pra lá né... Vai lá... Vai sobrar 3 airs aqui... Pra atacar essa galera... Acredito ser o suficiente... Depende de quantas facções... A gente entrar em guerra né... Correr junto com nossos vassalos ainda... É que eu sei que nossos vassalos... Não vão voltar lá pra defender a gente... Então... Não vão voltar lá né... Ahn... Desgraçado... Teca eu sou um desgraçado... Chato! Me surpreenderia mais ainda se esses homens lagartas aí que fica do outro lado da lustra, tipo literalmente no canto do mundo viesse me atacar, aí eu ia falar, caraca, se isso não é focal de jogador eu não sei o que é. Estou aqui no Exército dos Escavens, muito bom. Eu espero que vocês ataquem as ruínas agora. Os exércitos deles estão começando a melhorar, pelo menos alguns, tem mais cavalaria e tal, porta-almas aí, ó. O Dianate de Raka fica com três exércitos parados ali, mano. Onde você tá indo, velho? Seria engraçado se eles fossem atacar o Teclas. Dianate de Raka foi uma das facções que estão mais perto do Teclas, né. Numas tem cidades aqui, mas o foco dela é essa região aqui, então a Dianate de Raka, que são essa laranjinha aqui, tá mais perto. Assim que eu descobrir onde tá a cidade do Teclas ali no mapa, porque eu sei onde ela fica, mas eu não tenho visão, eu mando a Dianate de Raka atacar. Eu vou mandar ela atacar o Teclas só pra eles se trazer aí nos exércitos. Depois a gente... manda eles atacar a cidade. Eu vou só mandar eles atacar e eu encerro pra não esquecer na próxima parte. A Dianate de Raka, só pra não esquecer na próxima parte, vem pra cá. Vem pra cima do Teclas, que ele tá pedindo. Bom, gente, então eu vou encerrar essa parte por aqui. Se vocês gostaram, deixa seu like aí embaixo. Compartilha o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. Vejo vocês na próxima parte da campanha do Cetra e tchau!